Programa Espiritismo em Foco O câncer, breve reflexões sobre o impacto do pensamento no processo terapêutico. É comum, depois de vencer um câncer, o paciente precisar de reforço emocional para voltar à rotina da vida, pois continua precisando de cuidados e cuidados especiais sob o ponto de vista físico e emocional. Então, sabemos que cada caso envolve aspectos específicos, até porque as etapas são muito penosas, diagnóstico, exames, investigação, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e outros procedimentos médicos, motivo pelo qual a pessoa fica debilitada e exige um acompanhamento cauteloso. Vencer um câncer e voltar imediatamente à ativa, embora não seja a regra, não significa dizer que a doença não possa ser vencida. Enquanto, pelos relatos de pacientes, o sofrimento não vem apenas da doença em si, mas dos próprios tratamentos, normalmente marcados pelos efeitos colaterais. anos, é muito comum observar sequelas emocionais e mudanças no estilo de vida do paciente e da própria família, para amenizar um pouco os traumas deixados pelo processo terapêutico, o amparo emocional, alegria, angústias e o medo da recidiva. Os espíritas têm consciência de que o paciente, ao chegar ao hospital, traz consigo além da doença, ele traz a sua história de vida atual e passado. Seu estado emotivo é resultante de vetores como a estrutura da personalidade, interpretação e vivência dos acontecimentos, considerando aspectos do imaginário e do real, além de outras variáveis de causas da patologia. A ciência e a tecnologia, cada vez mais, possibilitam o diagnóstico precoce e a terapêutica adequada das doenças, acompanhando a sua evolução e até mesmo obtendo êxitos em muitos casos. Porém, mesmo com tais avanços científicos, muitas moléstias promovem alterações orgânicas, emocionais e sociais que exigem constantes cuidados e, consequentemente, processos adequados. Lembrando, sobretudo, que o valioso contributo da medicina acadêmica, quando não acompanhado por um bom relacionamento médico-paciente, resulta absolutamente incompleto para se atingir as causas mais desgastantes, mais excruciantes da doença e da própria angústia. Atualmente, estuda-se o otimismo, a espiritualidade, a criatividade, a fé religiosa e, sobretudo, o universo complexo do pensamento, que têm sido associados ao bem-estar e à qualidade de vida de pessoas portadoras de doenças crônicas. Por outro lado, há pesquisas sobre a saúde humana que vêm analisando se a mente, por meio de um estado psicológico ou emocional, tem a capacidade de curar doenças. estudos esses realizados por cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que tenta demonstrar que o fato de as pessoas com câncer estarem otimistas ou recinistas em relação à cura, não influenciam diretamente nas chances de sobrevivência à doença. Por razões consistentes, nós discordamos desse bagulho. Uma vez que diversas provas apontam que, no caso de doenças graves, como câncer avançado, a mente, a forma de pensamento, pode influenciar no resultado de cura, sim. Não se desconsiderando o valor dos médicos, obviamente. A rigor, afirma o conceito do senso comum, não modifica as leis da natureza, não faz milagres, muito embora possa ajudar, concomitantemente, o trabalho de uma boa equipe médica, fazendo grande diferença no tratamento hospitalar. É importante considerar, por oportuno, que afirmar-se dotado de fé religiosa para sentir-se poderoso diante das doenças, não resolve a questão da dor, até porque os títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. expressam deveres de melhoria a que nos será lícito fugir sem agravo de obrigações. Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Há especialistas que corroboram esta tese, ponderando que o olhar otimista sobre a doença e o pensamento firme na cura são mecanismos poderosíssimos que podem ajudar os pacientes a lidarem melhor com os tratamentos do câncer e a retomarem uma vida normal. A exemplo disso, temos o que ocorre com, aliás, ocorreu com, tem ocorrido a rigor com muitas pessoas. Cada vez mais, muitos estão sobrevivendo ao câncer e essa sobrevivência deve ser, sem dúvida, alguma às emoções e pensamentos ricos de conteúdos vibratórios entre o doente e o criador. Muitos pacientes, diante do diagnóstico da doença, transformam a dor em esperança e despertam neles a vontade de lutar por uma vida melhor. Outros, porém, desistem e se entregam a admitir o que estão sob uma sentença de morte. A respeito do processo do pensamento humano, a ciência acadêmica, materialista por excelência, estabelece que o fenômeno é meramente fisiológico, decorrente da incessância de uma vida melhor. Porém, os espíritas sabem que a matéria mental é a criação de energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partículas e ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia do universo. Tanto quanto no campo físico, o pensamento em grau variados de excitação gera ondas de cumprimentos de frequências correspondentes ao teor do impulso criador da vontade ou do objetivo desejado. Pensar é um processo de projeção de matéria mental, e essa matéria é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, de alegria ou dor, de otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de alimentação indutiva, atraindo para si os agentes, por enquanto imponderados de bem-verdade, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Nesse aspecto, o pensamento deixa de ter uma dimensão intangível para se consubstanciar na condição de matéria em movimento. Os reflexos dos sentimentos e pensamentos negativos que nós alimentamos se voltam sobre nós mesmos, depois de transformados em ondas mentais, tumultuando nossas funções orgânicas. Portanto, o pensamento, com uma modalidade de energia sutil, atuando em uma forma de onda com velocidade muito superior à da luz, quando de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas nos afetam integralmente a saúde. Quando nos rendemos ao desequilíbrio ou estabelecemos perturbações em prejuízo contra nós, plasmamos nos tecidos fisiopsicosomários determinados campos de ruptura na harmonia celular, criando, com isso, predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, consequentemente, toda a zona atingida torna-se passível de invasão microbiana. Pelo pensamento de medo, de angústia exacerbada, de sabor, escravizamos-nos nos troncos de suplícios dolorosos, sentenciando-nos por vezes a anos e anos de peregrinação nos trilhos da intranquilidade espiritual. E para abreviar, o tormento que nos flagela de vários modos a consciência, é imprescindível atender a renovação mental, o único meio de recuperação da harmonia espiritual e da saúde física. Em face disso que nós estamos dizendo, procuremos adotar rígida disciplina de hábitos mentais e morais, estabelecendo como metas colocar os deveres que nos dizem respeito acima dos prazeres do mundo e mantenhamos-nos serenos com a oportunidade ímpar de atual experiência física que nos favorece com a informação espírita. Busquemos, acima de tudo, os hábitos salutares da oração, da meditação e do trabalho, procurando enriquecernos de esperança e de alegria, para nunca desanimarmos diante dos desafios de qualquer doença. Devemos vigiar e orar para não cairmos nas tentações do mundo. Uma vez que mais vários chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda, dizem os benfeitores. Para todos os malhos e quaisquer doenças, centremos nossos pensamentos em Jesus, pois nosso remédio é e será sempre Jesus. Ajustemos-nos ao Evangelho Redentor, pois o Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões do Mestre, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. O Evangelho do Senhor nos esclarece que o pensamento puro e operante é a força que nos arroja das trevas para a luz, do ódio ao amor, da dor à alegria. que Jesus nos ampara, nos proteja e nos abençoe. e nos abençoe Obrigado.